Olá pessoal! Como vocês estão? Estou muito feliz, pessoal! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre comida. Nós vamos falar sobre coisas deliciosas. Nós vamos falar sobre comida. Hum, eu estou com fome agora. Estou com fome agora. Tomei. Sério. Sério. E aí, nós vamos começar a nossa linda postula do segundo mestre. Ok, pessoal? Então vamos lá! Together! 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 Everyone! Vamos lá! English Corner, cantinho do inglês. Unit 1, unidade 1. You are what you eat. Hum, this is serious. Você é o que você come. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Se você come coisas saudáveis, você vai se tornar uma pessoa saudável. Agora, se você só come coisas que não são saudáveis, você vai ficar com problemas de saúde, gente. Isso é ação e reação. Então, vamos tomar cuidado com o que você se alimenta. Ok. Vamos lá. Isso é sério. Muito sério. A nossa amiguinha aqui... Deixa eu diminuir meu rosto. Eita! Também não precisa ser tanto, né, gente? Vamos lá. A nossa amiguinha aqui... Deixa eu me colocar pra cá. Ó, vou ficar olhando pro outro lado porque, né... A câmera tá aqui. A nossa amiguinha está falando... It's break time. Break time. É a hora do intervalo. É a hora do recreio. Ok? Aquela hora que, ó... Você faz um break. Você faz uma parada. Faz uma pausa na aula pra fazer o quê? Comer. Eat. E aí... O menininho tá falando assim, ó... Let's have lunch! Let's have lunch não é vamos lanchar. Sinto muito, gente. I feel sorry. Mas lunch não é lunch. Lunch é almoço. Ok? Let's have lunch é vamos almoçar, tá? Se você fala... Ah, Titi, como é vamos lanchar? Let's have a snack. Ok? E vamos jantar. Let's have dinner. Ok? Então, às vezes na escola... Pelo menos na nossa escola... Em escolas diferentes tem... Algumas escolas quando o período é integral... Tem a parte do lanche, né? Do café da manhã. Ok? Breakfast. E tem a parte do almoço. Que é o lanche. Right? E quando é de tarde... Aí tem a parte do... Do snack, né? Do lanche. E às vezes, dependendo da escola... Antes de lanchar tem o almoço. E o lanche. Gente... Tem muita comida aí. Vamos lá. Aqui o pessoal tá comendo... Eu acho que é comida mesmo, hein? É lanche. Aí, nós temos as partes do dia. Deixa eu diminuir meu rostinho. Aqui, ó. Vamos falar sobre isso. Ó. In the morning, de manhã. In the afternoon, de tarde. In the evening, de noite. Ok? Então, o que que nós comemos? Qual o nome das refeições? Das meals? Que nós comemos na parte da manhã? Teacher. É o café da manhã? Right. So, in the morning, we have... Breakfast. Tá vendo a menininha aqui, ó? Esse menininho. I have breakfast. In the morning. Eu tomo café da manhã, de manhã. Ok? I have breakfast. In the morning. Mas, você não fala assim, igual um robô. Eu tomo café de manhã. Não. Você fala, eu tomo café de manhã. Não é assim? Então, você tem que treinar a sua fala pra você falar assim em inglês também. Você não vai começar a falar rápido de primeira. Você tem que treinar. Tá? Teacher. Treina muito. Ok? Por isso que eu consigo falar na mesma velocidade que eu falo em português. So, I have breakfast in the morning. Eu tomo café de manhã. Da manhã? De manhã. Right? O que que você faz de manhã também? Por exemplo, eu tomo café da manhã. Vamos ver que eu tomei café da manhã. Tomei sete da manhã. Acordei cedo. Tomei café da manhã sete. Quando for umas nove e meia, dez horas, minha barriga já vai tá roncando. Então, o que que eu volto comer também de manhã, in the morning? A snack. Tá vendo? A criancinha ali, ó. Comendo uma banana. A snack. Um lanche. Ok? A snack. Pode ser uma fruta. Pode ser algo, outra coisa que seja saudável. Ok? Não fique comendo besteira em inglês. E aí, quando dá meio dia, a gente almoça. Right? Então, in the afternoon, meio dia já é de tarde. In the afternoon, de tarde, I have what? O que que eu compro? I have lunch. Lunch. Ó o menininho aqui, ó. Hummm, que fama que deu agora. I have lunch. Então, in the afternoon, I have lunch. In the afternoon, I have lunch. Então, de tarde, eu almoço. I have lunch in the afternoon. Eu almoço em tarde. Tanto faz a ordem, tá? I have lunch in the afternoon. In the afternoon, I have lunch. Right? E aí? Se você almoço no meio dia, quando for umas três horas, sua barriga vai tá arrumando de novo. Então, continua de tarde. Três horas da tarde. In the afternoon, você pode ter outro snack. I have a snack, que é o I have. Você tem que falar I have, né? É como seria eu como, mas não é eu como. É eu tenho. É louco assim, tá gente? I have a snack. Eu lancho de novo. Aí chegou a noite. The evening, a noite. Tá vendo a lua? Moon, the moon. The clouds, the sky. It's dark. Tá escuro. Então, in the evening, what do I have? O que que eu como? I have dinner. Eu janto. I have dinner. In the evening. In the evening, I have dinner. Ok? Simples assim. Entendeu, gente? É isso aí. Aprendemos essa primeira parte. Vamos agora para a segunda. Aqui nós temos os alimentos. Prato preferido dos brasileiros. Rice and beans. Arroz e feijão. Ou beans and rice. Feijão e arroz. Aqui nós temos um prato bem vegetariano. Arrasou. Vegano. Por quê? Nós temos o rice, que é o arroz. Beans, que é o feijão. Corn, que é o milho. E a beterraba, ok? Que é pet. Yes. Então vamos lá. Aqui nós temos alguns alimentos que nós vamos completar. Antes que aqui está escrito writing. Então, writing quer dizer escrevendo. Ok? Eu vou ditar as letras após falar o nome do alimento. E você vai completar aí. Tá? Teacher. Será que eu vou entender? Vai! Você aprendeu o alfabeto. Right? Então vamos lá. O primeiro é eggs. Então, ó. E, g, g, s. E, g, g, s. O segundo é meat. Carro. Quem? Meat. M, e, a, t. M, e, a, t. Terceiro. Chicken. Frango, ok? Ou galinha. Chicken. Aqui colocaram dois espaçozinhos. Mas é um só, tá? Porque eles parecem que são dois. Assim. Mas é como se fosse um só. Não confunda. Então, ó. C, H, I, C, K, E, N. C, H, I, C, K, E, N. Ok? Spaghetti. S, P, A, G, H, E, T, T, I. S, P, A, G, H, E, T, T, I. Spaghetti. Bananas. B, A, N, A, N, A, N, A, S. B, A, N, A, N, A, S. Ok? Vamos pro milk. Tá aqui do lado? Milk. M, I, L, K. M, I, L, K. Apples. Apples. A, P, P, L, E, S. A, P, 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 L, E, S. Teacher. Está falando muito rápido. Você pause o vídeo, gente. Tecnologia. Bread. B, R, E, A, D. B, R, E, A, D. Ok? Ok? E aí você completa. Completou, tira uma foto dessa página aqui, da página 6666 e manda para mim. Não esqueça de assistir o vídeo, hein, gente? E aí você manda para mim para eu poder corrigir. Right? Espero que vocês estejam se alimentando bem, para ficarem bem fortes contra esse coronavírus. Comam bastante yummy se vocês não forem alérgicos. Ok, guys? See you next week. Bye-bye.